E nesse vídeo aqui eu vou deixar mais quatro músicas no mesmo tom, com os mesmos acordes, também de Amado Batista. Pode ser que não seja o seu gosto musical, mas com certeza é uma aula importante para você. E você deve entender uma coisa, observe aqui. Se você quer aprender a tocar o violão, você não tem direito ainda de escolher o teu gosto musical. Você tem que utilizar as músicas que eu escolho simplificadas para você aprender por elas. Depois você aprendendo o instrumento, você toca a música que você quiser. Mas se você escolheu o seu gosto musical, pode ser que sejam músicas difíceis, que não sejam simplificadas, você vai ficar presa ali e não aprende a tocar. Entenda, você está tentando aprender a tocar violão, não é a tocar a música. A música você vai tocar com o violão, depois que você aprender a tocar ele. Quando você aprende a dirigir um carro, você não aprende a dirigir um carro porque está naquela cidade. E você só vai rodar na cidade, você viaja o mundo com ele. Dirige carro, viaja para onde quiser. Entende? Toca violão, toca o que quiser. Toca uma música específica que você gosta na cifra, só toca ela, não toca violão. Entenda isso. Contato para você que quer cursos em vídeo simplificado, onde você pode botar no pendrive, no cartão do celular. Pastas de música cifrada em PDF também simplificado. Você recebe no seu e-mail e faz sua cortilha. Vamos lá? Vamos para o ritmo e vamos para as músicas. Ok? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Aqui, nesse campo harmônico, você vai utilizar aqui. Eu vou deixar logo aqui para você entender as sequências dessas músicas. Só tem uma música aqui que ela muda a sequência. Eu vou até deixar ela para o final. E não vou deixar as músicas todas para o vídeo não ficar grande demais. Deixa o teu like, se inscreve e vamos lá. Entenda. Um. Esse é o grau de número um. É a tônica. É o dono do tom. Sol maior. Um. Cinco. Um. Cinco. Quatro. Um. Ou seja, a sequência é um, cinco, quatro, um. Observe. Um, cinco, quatro, um. A última música, a sequência dela é um, quatro, cinco, um. Mudou um pouco. Ele é um, quatro, cinco, um. Essa é a sequência da última música. Então tá. A primeira música, que é nesse ritmo aqui. Vamos aprender o ritmo. Olha só. Um peteleco. Tá vendo? Só isso aqui. E agora? Entendeu? Um. Desce. Desce o polegar. Aí. Sobe. Desce. Desce dois. Tá vendo? Desceu esse. Desceu um. Subiu. Desceu. Desceu dois. Então você que tá aprendendo agora do zero, você treina isso aqui. Vou treinar isso. Treine isso que eu lhe garanto que você vai pegar a agilidade certinha pra você tocar as músicas. Mas primeiro você tem que treinar. Quem tá aprendendo tem que treinar. É o treino que faz você tocar violão. Tá bom? Vamos lá então. Olha só. Você já treinou o ritmo. Esse aqui ó. Existem momentos da vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Carrego uma triste lembrança Olhado com os bigos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantar Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão E nela E nela a palavra E nela a palavra O que você fazer E agora eu vou te mostrar A outra música O quanto que é fácil também Veja bem Os mesmos acordes Eu vi A outra música Eu vi Me dizer cantando Que esse meu choro Que esse nosso choro É só por amor É só por amor Quando a chuva Olha a rua E os seus rastros Se apagam Se apagam Vou tentando Descobrir Os seus passos Na estrada Meu coração Derrotou Falando baixinho Pra mim Pra onde a chuva Levou Os passos Desse amor Sem fim Eu vejo O seu pranto Cair E na corre Pesa correr Com a chuva Também Ele vai Vai encontrar Você Essa aqui É a sequência Diferente É um quadrozinho A solidão Que dormiu Comigo Não conseguiu O meu corpo Aquecer De madrugada Gritei Seu nome Chorando Sem perceber Mas a saudade Mentiu Pra mim Ela Não trouxe Você Tá Faltando A flor Tá Sobrando Espinhos Machucando Meu coração Morrendo De amor Tô Erdo Sozinho Nas garras Da solidão Tá Doendo Que Sofoco Meu amor Tá Com raiva De mim Tô Sofrendo Feito Louco Vida Minha Não Faz Assim Eu acho que fica muito fácil tocar Se você seguir o que eu estou te falando aqui E deixando pra você aqui Fica muito fácil Muito fácil você tocar Muito simples Muito fácil O que que eu faço? Geralmente eu faço isso Eu pego Músicas E simplifico E coloco no mesmo ritmo No mesmo tom Pra vocês aprenderem Se inscreva no canal Deixa o teu like Nosso contato está aí Eu muito obrigado Um abraço Tchau 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 Tchau